Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar Pois esta vida não tá sopa, eu pergunto com que roupa, com que roupa, eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa, eu vou pro samba que você me convidou Ah, mas vocês acharam que a gente ia mostrar? Não, 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 meu bem, só dia 3 de fevereiro no bloco do Carnaval do Cateretê